Olá, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo e eu vou dizer logo de cara que não assiste esse vídeo porque eu estou extremamente indignado, estou puto como se diz então, se você não quer ver, ninguém aqui mal educado, é melhor você não ver esse vídeo e por que eu estou tão indignado? porque a gente está vendo a decadência dessa plataforma acontecendo, escondendo conteúdo escolhendo quem pode crescer e quem não pode e eu vou fazer você entender, vou tentar fazer você entender dá uma olhada aqui, vamos aqui no buscador o assunto mais importante hoje, o mundo está de olho em quem? em Israel, vamos olhar Israel, certo? pá, dê um enter dá uma olhadinha na quantidade de recomendações no buscador aqui do Youtube ele dando prioridade apenas a mídia olha só, UOL, Brasil Urgente, UOL, 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 Jovem Pan aqui, inteligência UTEDA porque é uma coisa de ao vivo, nem conta então vamos lá, UOL, Band, Record News essa aqui caiu de paraquedas, mas vamos lá tudo mídia, crux, mídia, UOL, CNN Brasil, CNN Brasil UOL o tempo, CNN Brasil, CNN G1, olha só, vai vendo aí terra, Brasil, UOL, UOL, Eascam, Ani News tudo mídia, vamos lá, mídia, 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 Brasil Urgente Itatiaia, mídia, Jovem Pan, Band, Jornal Record vai vendo aí, certo? cadê o meu vídeo, por exemplo, falando de Israel? cadê os vídeos de outros youtubers que vocês também acompanham falando de Israel? não tem um aqui será que nenhum dos nossos vídeos tem qualidade? eu vou dizer pra você eu desafio qualquer vídeo desse aqui pra colocar no pau a pau a opiniões desses jornalistas que fazem aqui de qualquer uma dessas mídias, todas elas pode me chamar aí de, sei lá, de convencido mas pode, pode colocar, qualquer um aqui e eu garanto a vocês que a maioria das pessoas concordam comigo se colocar meu vídeo desses caras no pau a pau o meu se sobressai sem contar que se eu usar certas imagens aqui certo? o meu vídeo fica com limitação já o deles pode então eles podem ter mais liberdade pra fazer o conteúdo pra colocar os títulos e ainda por cima você tá vendo essa pouca vergonha essa burrice desta plataforma se autodestruindo colocando isso aqui porque o que é o YouTube? o YouTube, meus irmãos ele era como se fosse certo? vai olhando aí, ó só mídia, certo? ele era como se fosse um... uma alternativa às informações podres da grande mídia porque, por exemplo capota um carro né? nos jornais que você vai assistir da grande mídia vai dizer que foi porque o cara foi irresponsável foi desatento tava em alta velocidade ou tava devagar demais a culpa é sempre da pessoa eles nunca vão dizer olha, o prefeito aqui dessa cidade deixou essa porcaria se acabar isso aqui tá só buraco mal sinalizada o governador não presta eles não vão dizer isso jamais você iria ouvir isso em um veículo tradicional de informação então por conta disso as pessoas conheceram a internet e disseram mano essa mesma notícia desse carro que capotou eu vou ver aqui sei lá, esse cabeludo aí falando esse Davi esse cabeção aí pronto vem aqui aí poxa mano o cara falou dos buracos e é isso mesmo que eu vi eu também uma vez me acidentei por causa disso fui livrar o buraco caí em outro virei o carro poxa, o que o cara falou tem razão eu vou seguir esse cara e assim os canais no YouTube de forma geral iam crescendo porque era uma alternativa à mídia a mídia começou a cair justamente por causa da quantidade de mentira e canalice que eles falam justamente pra quem paga mais vai vir daí a pouca vergonha só mídia você não encontra Davi você não encontra nenhum YouTube que você segue aqui você tem que ter prioridade da prioridade somente à mídia até internacional você vê aqui tá vendo até a mídia internacional os daqui os youtubers os verdadeiros criadores estão lá no rabo da gata quem queria ver o UOL por exemplo vinha aqui o UOL certo? pronto aqui tá o portal da UOL se eu quisesse ver a globe.com eu iria na globe.com eu não viria no YouTube o que o YouTube fez foi trazer esses portais que são concorrente deles pra dentro da sua plataforma o que é uma burrice e pra piorar meus nobres e queridos irmãos mesmo nós que ainda nos mantemos nos arrastando né aqui no YouTube a gente que se arrasta literalmente certo? a gente não podemos falar com liberdade de nenhum assunto praticamente você vê aqui por exemplo essa notícia olha o braço desse homem olha o bícepe desse homem é do tamanho da minha cabeça literalmente você sabe que o nordestino tem a cabeçona e antes que venha aquela turma do mimimi né que quer colocar os dois dedos no próprio bumbum e rasgar quando escuta uma brincadeira eu sou nordestino também certo? então pode colocar os dedinhos aí e rasgar mesmo agora com o motivo porque eu sou nordestino nordestino tem a cabeça grande mesmo então é o seguinte braço do cara é do tamanho da minha cabeça olha a notícia aos 27 anos jogador de rugby sofre parada cardíaca e falece durante partida eu tenho que usar falência eu não posso nem ler isso aqui a mídia pode dizer isso aqui 200 vezes eu não posso né durante a partida de Rugiba na Inglaterra Arturas Rudis jogador de 27 anos na flor da idade né sofreu uma parada cardíaca e faleceu dentro do campo no último sábado dia 14 né confira foi publicada essa matéria em 16 de 10 de 2023 aí outro atleta mesma data esse é da Inglaterra caiu duro em campo atleta aí pronto 27 anos explicando a mesma coisa beleza beleza Davi olha essa outra aqui essa outra aqui matéria de 17 do 10 de 2023 filha de pioneiros em Chupinguaia universitária sofre infarto fulminante em casa e falece aos 26 anos no primeiro atendimento Fran recebeu de Pirona na aveia e foi mandada pra casa presta a se formar em pedagogia que estava cursando através da Universidade Aberta do Brasil no campo no campo zona norte do infrudo de Porto Velho a moradora de Chupinguaia é Chupinguaia mesmo se não tiver lendo errado né Francieli Júlio da Silva faleceu no domingo dia 15 após sofrer um infarto fulminante em casa então quer dizer outra menina mais jovem ainda dessa com 26 anos rapaz aí atleta com 27 anos eu acredito que alguma coisa está causando esse troço aqui no povo a gente imagina eu já falei pra vocês do que um rapaz que trabalha no necrotério faz as autópsias falou e ele disse que o líquido que eles colocam na aveia quando ele está colocando agora não consegue passar é como se tivesse entupido e depois sai um líquido estranho dessas veias isso aqui era pra não era pra gente dizer olha isso e acabou eu não sou a favor de que pessoas irresponsáveis saiam espalhando porcaria mas o fato de você questionar certas informações de você mostrar certas informações era necessário era um trabalho sadio pra manter deixa eu só pra gente continuar vendo lá pra manter meus irmãos inclusive aquela obrigação de algumas autoridades vim aqui explicar certo ninguém tá tá querendo obrigar ninguém a acreditar no que a gente pensa a comprar as nossas versões de cada coisa mas simplesmente meus irmãos era uma questão aí né de dar força a própria a própria população porque você veja bem se tiver acontecendo um incêndio aqui né aí tem a versão sei lá tem a versão da Globo tem a versão do SBT e você ficou sabendo que lá né nesse acidente nesse incêndio que tá acontecendo tem um carinha lá também junto com os repórteres com o celular falando o que é que aconteceu qual das três você assistiria você assistiria a Globo o SBT a Band ou você preferiu ver esse carinha até quem não despertou ainda iria preferir ver o carinha por quê porque sabe que da mesma forma que eu dei o exemplo dos buracos você jamais vai ver os órgãos oficiais da mídia dando certas versões pelo menos apresentando certas versões daquele acontecimento que vá contra o que aqueles que estão no topo da cadeia de poder querem então surgiu essa mídia alternativa né onde pessoas comuns do povão quantos vídeos eu faço aqui arrepiadão né e vocês veem isso e mesmo assim preferem assistir aquela coisa comum aquela coisa do meio do povo mesmo né nosso dia a dia mesmo a mídia com pessoas bonitinhas cheirosinhas arrumadinhas mesmo assim as pessoas ainda preferem vir aqui qual é o motivo disso simplesmente porque se apresenta outras versões que as pessoas já estão encaliçadas de ouvir aquela mesma coisa porque é praticamente a mesma coisa você escuta a notícia em 1, 2, 3 é praticamente a mesma coisa então a mídia internet ela veio pra isso pra ser uma alternativa pra gente ouvir as outras visões das mais variadas possíveis por isso mesmo é que os canais começaram a crescer ganhar seguidores e a mídia da forma que era coisa justa não tinha a mínima chance a verdade é essa porque as pessoas começaram a perceber cada vez mais que o que eles falavam atendia certos interesses é esse o ponto então meus irmãos é terrível fiz esse vídeo aqui de indignação porque a gente vê que muitos canais tem perdido muita audiência e a própria plataforma tem perdido tem perdido audiência embora ela mesmo não admita mas é fato aí quando a pessoa vem aqui quer ver uma versão diferente da coisa encontra praticamente a mesma coisa só muda a mídia porque é as mesmas versões para a mesma coisa muda pouca coisa e se ela quisesse estar vendo a UOL se ela quisesse estar vendo como eu expliquei para vocês se ela quisesse estar vendo a UOL a Globo.com ela viria aqui ela iria direto no portal deles e ela chega no Youtube e vê a mesma coisa então ela vai embora ela vai para o TikTok ela vai para o Facebook se é para ver besteira ela prefere estar lá né então meus irmãos é uma situação difícil a plataforma baixou muita cabeça depois que teve aquela crise ali com os anunciantes né é o Youtube tomou né recebeu a pancada afrouxou afrouxou e aí está gerando tudo isso né literalmente não sei quanto tempo a gente vai resistir desse jeito porque você não tem a chance você não pode falar abertamente das coisas porque meus irmãos voltando aqui para essa questão dessas notícias aqui que a gente está vendo cara isso aqui não é normal isso não é normal eu peço até a você que já imagina o que possa ser né que não coloque aí nos comentários para não arrebentar mais com o canal que aí eles vão dizer que eu estou incentivando eu não estou dizendo nada eu só estou dizendo que alguma eu mostrei os efeitos de uma certa coisa que estava acontecendo aí a pessoa mesmo eu fiz isso e aconteceu isso aqui eu só mostrei isso o youtube me deu strike mesmo depois dele ter analisado o próprio vídeo vocês lembram que eu passei oito dias para outra pessoa ficar fazendo os vídeos aqui né então meus irmãos é isso que está acontecendo é uma coisa que vocês as vezes estão aí fora não percebem né só vê assim ah o canal de fulano era tão bom por que aí vê as vezes a visualização baixa diz ó ninguém está assistindo mais não ninguém está nem aí para esse cara mas na verdade não é isso é que o conteúdo não chega mais na pessoa porque o youtube achou melhor né transformar isso aqui né numa botar todos os portais aqui para dentro portais que eram contra eles né eles botaram aqui para dentro achando que dessa forma dá para ter paz com essa galera e você vê que não tem porque que eles só querem avançar eles ainda não estão satisfeitos com isso aqui ó você vê aí as visualizações até mesmo eles colocando aqui ó você vê ó tá vendo ó um dia 18 mil né para um portal como esse está tendo toda prioridade mas audiência baixa aí eu pergunto a você quem recebeu essa recomendação aqui ficou satisfeito não mas mesmo assim continua tendo né outros bombom aqui ó esse aqui da CNN 735 mil mas ó o nome tá vendo uma coisa que chama atenção mas eu garanto a vocês que a maioria vamos até dar uma clicada aqui só pra gente ver ó aí ó tá vendo família ó presta atenção ó o vídeo teve 735 mil visualizações com apenas 7200 likes o que que significa aqui dessas 735 mil pessoas que assistiram a esse documentário a maioria esmagadora não gostou e ficou insatisfeita tá entendendo meus irmãos a maioria ficou insatisfeita e essa aqui não é nem o CNN Brasil é o CNN em espanhol tá vendo quer dizer lá da Espanha e a forma deles agirem aqui no Brasil dando aquelas informações que você detesta é a mesma no mundo todo e mesmo assim eles tem prioridade ó 735 mil graças né ao algoritmo que fica recomendando isso aqui e a plataforma desagradando os seus próprios usuários se eu der a minha opinião aqui sobre o que eu acho que possa ser isso levantar algumas suspeitas e mostrar argumentação e provas que podem ajudar a apoiar o que eu penso eu vou receber strike certo já aqui eles fazem esse tipo de coisa desagradando o público quando eu recebo strike por falar isso aqui o youtube diz que é para proteger você usuário nós precisamos proteger os usuários a nossa comunidade beleza então eu não posso falar mas a própria plataforma pode desagradar esses usuários recomendando um conteúdo desse com todo respeito lixo né lixo porque repito se o povo quisesse ver isso eles iam direto lá nos portais deles ligava a televisão se as pessoas estão aqui é porque elas não estão afim de ouvir essas versões compradas da grande mídia que tem interesse nós sabemos disso com pouquíssimas exceções e aí existe mesmo essas pouquíssimas exceções que eles consigam a posição de forma real e não assim se impondo então meus irmãos o vídeo é isso eu peço desculpa né porque é mais um vídeo de reclamação do que qualquer coisa né eu sei que vai ter baixíssima audiência vai fazer o que né é bom que vocês vão entender porque que as coisas vão acabar né quem tá vendo esses vídeos estão entendendo porque que vai acabar é isso meus irmãos fiquem com Deus um abraço mas dá uma olhada aí ó 735 mil visualizações com apenas 7 mil dislike pode ter certeza que aqui deve ter pelo menos uns 40 mil contando que esse meu de dislike né aí não mostra que é pra eles manterem aqui não mas 7 mil pessoas gostaram sei no meio de 735 mil pode ter certeza aí que o que teve de dislike né só pra gente fazer uma comparação vamos fazer uma comparação que eu sou ruim mesmo vou fazer uma comparação aqui peraí vamos pegar aqui pegar um vídeo nosso em alta né o mais famoso da gente que não der strike vamos lá esse vídeo aqui não esse aqui é muito pronto esse aqui de Silvio Santo tem um pouco menos de visualização certo olha esse aqui de Silvio Santo o vídeo da CNN ele teve 735 mil visualizações e 7 mil likes né 7 mil likes o meu teve 500 mil visualizações 563 mil e teve 39 mil likes e veja que é uma pessoa muito querida por muitas pessoas né eu tô falando aqui de um suposto pacto de Silvio Santos ou seja muita pessoa que é fã dele vai dar dislike no vídeo mesmo sem ver as informações só porque eu falei isso o cara já fica com raiva e mesmo assim eu tive 39 mil likes por quê? porque os fatos que eu apresentei pra aquelas pessoas que não são extremistas elas viram que tem alguma razão no que eu falo volta aqui pra CNN 735 mil e 7 mil likes ou seja falar o bosta era pra plataforma imediatamente fazer o que? recomendar menos mas eles não vão recomendar menos eles vão recomendar mais porque assim foi acordado entre eles da prioridade aos portais de informação e aí tá essa merda que tá aí é isso meus irmãos fiquem com Deus um abraço e a gente segue juntos e aí a gente segue